Olá, meus inspiradores! Quanto tempo faz que eu não posto, né? Pois é, é que aconteceu um monte de coisa e aí eu fiquei sem postar, fiquei sumida, como sempre. E eu falei pra vocês que eu ia voltar com um vídeo sobre a... como se fosse o oitavo e nono mês da gravidez, né? Mas aconteceu o seguinte, que a Valentina, ela resolveu nascer antes e aí, né, eu pensei, então eu vou ter que atualizar o canal, né, pra quem tava assistindo, pra falar sobre o que aconteceu, que a apressadinha aqui resolveu vir bem antes. A data prevista dela era pro dia 21 de maio. Isso, dia 21 de maio. Porém, as minhas clientes, né, enquanto eu estava trabalhando grávida, minhas clientes falavam Ah, a lua cheia vai vir lá pro dia 9, 10 de maio, eu acho que ela vai nascer antes, hein, lá pra lua cheia. Eu sei que tem muita gente que não acredita nesse negócio de lua cheia, mas eu, eu acreditei. Eu acreditei, eu acabei levando a sério esse negócio de lua cheia, principalmente porque ela estava super agitada na minha barriga, não parava de chutar e tudo mais. Então, eu pensei, essa menina vai vir antes, né? No domingo, né, não me recorto bem. No dia 7, no domingo, eu já, eu estava, é, em Campinas e eu já tinha percebido logo de madrugada um líquido saindo. Mas era tão pouquinho que eu nem levei a sério, sabe? Aí, na segunda-feira, eu teria que voltar pra Hortolândia, pra casa dos meus pais, que em Hortolândia que eu estava fazendo o meu pré-natal. Então, esse líquido, ele não parou de sair, ele continuou saindo mais e mais e eu não sei, porque eu não me tocava, que a minha bolsa já tinha rompido. E eu ficava, ai, que que é isso, né? Será que eu não estou conseguindo controlar o meu xixi ou coisa parecida? E eu sei que saía bem pouquinho, então eu não ligava muito. Mas quando eu cheguei na terça-feira, de madrugada, que eu já estava em Hortolândia, na casa dos meus pais, saiu muito líquido de molhar todo o meu pijama, então eu fiquei bem preocupada. Mas já era minha consulta, né? De pré-natal. Então, eu esperei até amanhecer, isso foi lá por umas três horas da manhã, que começou a sair bastante líquido. Aí eu esperei até às seis e aí eu fui pra minha consulta. E eu cheguei lá e o médico falou que eu tinha que ir logo para o hospital, porque a bolsa tinha rompido e a nenê ia nascer naquele dia. Então, eu corri pra maternidade de Campinas, de carro com a minha mãe. Cheguei lá, né? Tive que esperar um pouquinho. O líquido saindo, molhando toda a minha roupa. E eles lá com a maior paciência e lerdeza do mundo. E eu lá na recepção, molhando tudo. Foi muito legal isso. E aí eu tive que esperar mesmo. E quando eles me chamaram, aí tudo começou. Eu tive que entrar numa salinha com um doutor muito bruto. E eu falo mesmo, porque eu não tô nem aí. Então, ele teve que ver o quanto de dilatação eu estava. Eu tive que ser bem forte. E eu só estava com dois centímetros de dilatação. Então, passou essa parte e eu fiquei já bem chocada. Comecei a chorar, mas depois eu percebi que não era só eu. Todas as meninas, mamães de primeira viagem, que passavam por aquela sala, saiam dali chorando. Porque não é uma coisa lá tão confortável assim, né? Os papais já chamaram pra uma sala, que é a sala de pré-parto. É uma sala de espera, onde você fica ali, esperando pra ser decidido se você vai ter parto normal ou cesárea. Tinha uma menina lá que disse que já estava há três dias lá sofrendo de dor. Gente, dava muita dó. Ela gritava, ela gemia. E eu confesso que eu fiquei bem assustada, porque desde o início eu dizia que eu ia ter parto normal. E era normal, e era normal que eu ia tentar. Mas depois que eu vi aquela menina, aí a minha coragem foi por água abaixo. No caso, ela estava com 39 semanas. A bolsa dela não tinha rompido ainda. E tinha que nascer e, sei lá, induzir o parto dela, né? Vou ter que dar uma pausinha pra trocar a Valentina, porque depois que ela mama, ela já quer fazer. Ela já faz cocô e aí tem que trocar, senão ela fica chatinha reclamando. Pronto, já troquei ela. Talvez ela dê uma choradinha aí, mas não liguem, normal. E vou continuar. Então, e eu já estava lá na sala do pré-parto, esperando pra decidir se ia ser parto normal ou cesárea. E como eu disse, né, pra vocês, eu vi aquela menina sofrendo lá. E ela disse que já estava lá uns três dias sofrendo. E eu fiquei bem angustiada, porque ela gritava e tudo mais. Eu não sei se era drama ou o que, mas eu não queria passar por aquilo. Eu já tinha lido sobre indução de parto e eu não fui muito a favor desse tipo de coisa. Pra mim, parto normal é normal. O corpo, ele trabalha sozinho até acontecer tudo, como a natureza é. E se não for assim, então a cesárea. Eu não queria isso. E assim, tinha gravidinhas que já chegavam lá com 10 centímetros de dilatação e já teve ali na minha frente o bebê. E gritou, mas gritou um pouquinho e já teve. Teve outra que nem gritou, nem sentiu dor nenhuma. E o bebê nasceu e ela falou, ué, já nasceu? Teve a outra que estava sofrendo angustiadamente. E eu que as enfermeiras iam lá e falavam, Você não tá sentindo nada? E eu falava, não, não tô sentindo nada. Não tá doendo nada, nada, nada. Você não tá sentindo nada. E eu não estava sentindo absolutamente nada. E comecei a me sentir uma normal, né? Porque eles esperaram, esperaram, esperaram. Eu já tinha dado tempo e nada. Eu não tava sentindo nada, nada, nada. De dilatação também, não tava tendo nada de dilatação. Parou nos 2 centímetros e ali ficou. Eu já conheci meu corpo. Eu já pensei, não vai ser normal. Não vai dar certo. Não vai dilatar mais. E eu não vou sentir contração. Foi isso. Eu não senti contração, não dilatou e não evoluía. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? Né? Porque é o seguinte. Minha bolsa, ela já tinha estourado domingo. Entendeu? E era terça-feira e eu tava lá. Já tinha esperado, ó. Ó. O negócio foi estourar de vez 3 horas da manhã. Já tava quase de noite. E eu lá, esperando, esperando. Aí eu pensei, né? E agora? Eles vão querer induzir meu parto. Porque eles não vão querer fazer cesárea assim facinho. Né? Eles tentam, eles tentam de tudo. Pra induzir seu parto. Pra ser parto normal. Aí, por último caso, é que eles resolvem fazer a cirurgia. De repente, veio a enfermeira com um comprimidinho, alguma coisa assim. Nem me explicou direito o que era aquilo. E já foi querendo me dar. Falando, ai, tô. Toma aí. Se é outra, já cata e toma. Né? A enfermeira tá dando. Ela sabe o que ela faz. Vou tomar. Só que a questão é que depois que você toma, você tem que ir até o final. Entendeu? Não dá pra voltar mais atrás. Então, eu, muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu virei pra enfermeira e falei assim. Mas, o que que é isso aí? Ela falou, ah, isso aqui é um comprimidinho que vai ajudar a dilatar e acelerar o processo do nascimento. Aí, eu falei assim, isso aí é indução de parto? Que nem vocês fizeram com a outra aqui do lado, que já tá três dias sofrendo? Catei e falei logo, entendeu? Porque eu não gosto de enrolação. E, no caso, minha bolsa já tinha rompido. Então, pra mim, não tinha mais o que ficar tanto tempo esperando. Aí, ela virou, tentando me enrolar, não sei o que. Mas, aí, ela falou o que era. Aí, eu falei assim, olha. Já quase não tem mais líquido nenhum aqui, entendeu? Nem sei se faz mal ou não esperar tanto tempo assim. Pra nascer. Porque já rompeu minha bolsa. Se vocês forem querendo induzir meu parto, eu vou ficar aqui. Mas, até quando? Pra esperar dilatar e poder ser normal. E se não acontecer isso? E se passada a hora, eu comecei a ficar desesperada? E a gente começa a pensar um monte de coisa, né? Aí, ela falou que ia chamar o médico. Ela conversou com o médico. O médico foi lá, conversou comigo. E eu falei pra eles que eu não queria ter um parto dessa forma. Que eu não queria relembrar do meu parto dessa maneira. Sentindo muita dor e induzindo. E eu não era a favor disso. Eu era contra indução de parto. O médico virou pra mim e falou, é. E realmente, como sua bolsa já estourou, já faz um tempo. Você já tá aqui, já faz um tempo esperando. Já passou bastante tempo e não pode esperar mais. Esse bebê tem que nascer logo. Aí, ele concordou comigo. E concordou comigo que teria que ser uma cesariana. E aí, eu fiquei muito aliviada. Apesar que eu ainda continuei com um pouquinho de medinho. Mas, de verdade, foi muito tranquilo a cesariana. E aí, eu esperei mais um pouquinho. E aí, eles me chamaram. Pra, enfim, fazer a cirurgia da cesariana. Todo esse tempo da sala do pré-parto, a minha mãe ficou comigo. Ela me acompanhou. Aí, na hora do parto, quem me acompanhou, quem assistiu o meu parto, foi o meu marido. Olha lá, Valentina. Dando trabalho. Na hora de gravar. Então, foi o meu marido que acompanhou e assistiu o meu parto. No início, eu tava com um pouco de vergonha. Tava insegura. Pensando, ai, meu Deus, ele vai me ver toda aberta, cheia de sangue. E tudo mais. Mas, não foi bem assim, não. Tá? Eles... Deixa eu pôr a chupeta aqui nela. Porque ela fica cuspindo a chupeta. Então, eles me prepararam antes. Sabe? Todo mundo... Acho que toda mulher fica meio que com medo. Ainda mais na primeira vez, fica meio que com medo da injeção lá da coluna, né? Aquela injeção que vai lá na coluna. Mas, não. Essa injeção, ela não dói absolutamente nada, queridas. É, queridas, né? Ela não dói absolutamente nada. Ela incomoda um pouquinho. Dá uma pressãozinha. Só um incomodozinho, mas logo passa. A que dói mesmo é a que eles dão na mão. Eles dão um... Colocam uma agulhinha lá na mão. E, enfim. Aquela lá dói pra caramba. Minha mão até tremia. Até tremia de dor. Depois da injeção, né? Na coluna. Eles falavam. Levanta a perna. Levanta a perna. Eu não conseguia... Eu nem sentia a minha perna. Parece que tinha morrido. Da minha barriga pra baixo. Tinha morrido tudo. Eu lembro que na hora de tomar a injeção na coluna, até falei... Ai, gente. Me segura que as enfermeiras até me seguraram. Porque eu falei... Olha, eu tenho um reflexo na coluna. E aí, qualquer coisinha que encosta aqui, eu tenho mania de... Sabe? Dar aquele impulso, assim. Me mexer. E o meu medo era esse. De me mexer e eu ficar paralítica. E aí, eu falei... Ai, gente. Eu não quero ficar paralítica. E as enfermeiras e os médicos deram risada. Debocharam, mas assim, de uma forma saudável, né? Deram risada. E falaram... Você não vai ficar paralítica. Fica tranquila. Enfim. Foi uma equipe maravilhosa. Tudo muito bem sucedido. Tudo muito tranquilo. Depois que eu estava preparada já... Pra, enfim, né? A Valentina vir ao mundo. Aí, chamaram o Vinícius pra ele assistir o pacto. Foi no tempo do Vinícius sentado ao meu lado, né? E esse momento foi muito especial pra mim. Eu nunca mais vou esquecer. E foi muito importante também. Assim, uma coisa de Deus. Que eu senti aquela energia dele maravilhosa. Estando ali, me apoiando. E dizendo, vai dar tudo certo. Te amo. Foi um momento muito lindo e único. Fiquei bastante emocionada. E na hora que ele entrou lá com a máscara, a toquinha e tudo. Eu já senti uma paz muito grande. Porque antes eu estava até meio tensa. E depois que ele segurou minha mão, eu senti uma paz muito grande. É muito bom ter alguém assim que você ama e confia do seu lado, né? A minha mãe também, eu fiquei mais calma lá na sala do pré-parto. E ele na hora do acontecimento ali, sabe? Me dando força ali do meu lado. Então, isso foi único. Único mesmo. E na hora que a médica, a enfermeira estava se apresentando pra ele. Falando, ah, eu sou enfermeira. Será que eu vou apresentar a sua bebezinha e tudo mais? Ela mal terminou de falar o nome dela e se apresentar. E daí eu já ouvi um choro de bebê. E eu até achei que era outro bebê. E quando viu, já era ela que tinha nascido. Então, assim, foi muito rápido. Não deu nem tempo do Vinicius desmaiar. Não deu nem tempo de dar um revertério ali. Entendeu? Foi muito rápido e muito emocionante também. Foi uma experiência única e incrível na minha vida. Depois do parto, fui levada pra uma sala de espera também. Onde as mamães ali pós-operadas ficam. Eles já colocam o seu bebezinho nos seus braços. E é a coisa mais linda do mundo. Porque eles já colocaram ali ela pra mamar no meu peito. E eu fiquei, ué, mas eu já tenho leite, né? Já tenho, mas não tinha leite não. Era só o colostro, né? Não tinha leite. Eu não sabia nem dar a mamar. Que esse é um outro assunto também complicado. Que foi, no início, bem difícil pra mim. Mas ali na hora elas colocaram certinho e ela mamou. Pelo menos na primeira vez ela mamou, né? E eu olhava pra ela e aquele corpinho quentinho, com a roupinha do hospital ainda. E foi maravilhoso mesmo. Muito, 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 uma coisa assim que só sentindo mesmo, né? Pra entender. A cesárea não doeu. Na hora não doeu. Mas o pós-cesárea aí doeu. Eu achei que não ia parar de doer nunca. Que eu senti aquela dor infinitamente pra sempre. Mas depois dos três dias também fica tudo tranquilo. A dor já começa a diminuir. É só tomar os remedinhos certinho. Que fica tudo certo. Lógico que não sarou completamente, né? Você não pode abusar. Mas a dor diminui. E você só é liberada depois que consegue fazer xixi e evacuar. Uma dica que eu falo. Já deixa a mala maternidade arrumada, pronta. Já deixem, pronta. Porque, olha, se eu fosse esperar pra arrumar em cima da hora. Taria uma bagunça e não iriam achar nada. Nada pra mim. Nem minhas roupas, nem a dela. Entendeu? Então, eu pensei. Ela não vai nascer na data prevista que os médicos estão falando. Ela vai nascer antes. E isso pode acontecer com todo mundo. Pode acontecer com você. Entendeu? Pode nascer antes. Mas é mais em lua cheia. Pode nascer. Então, deixa. E mesmo que se não for de coisa de lua. Sempre é bom estar prevenido, né? Então, deixa a sua mala arrumada antes. Deixa. Porque aí só pegaram a mala e levaram pra mim. Entendeu? E tava muito frio. Quando fomos liberados. Quando eu recebi a alta. Tava muito frio. E aí tinha a roupinha dela pra agasalhar. Porque esses bebezinhos recém-nascidos sentem muito friozinho. Então, tem que agasalhar bem. Então, eu sei que demorou. Esse vídeo foi um pouco longo. Mas isso foi mais ou menos o que aconteceu. O meu relato do parto. E foi muito doloroso. Também foi muito emocionante. Foi um conjunto de sentimentos. Eu tô muito feliz. Cada vez mais aprendendo com ela. E ela comigo. E... Bom, foi isso. Se vocês quiserem saber sobre mais algum assunto. É só pedir aqui embaixo. E também, não se esqueçam de se inscrever. No canal. Ativar o sininho. Porque se você não ativar o sininho. Não vai saber os outros vídeos que eu estarei postando. Então, ativa o sininho aí e me segue lá no Instagram. Que é onde eu mexo mais, né? Ultimamente. Então, é isso, gente. Um beijão. E a Valentina também vai mandar um beijão pra vocês. Mande um beijão pra eles, filha. Gente, ela fica suja o dia inteiro. Então, é isso. Tchau. Inspiradores. Tchau. Tchau. Tchau.